Isso aqui é uma caninana conhecido como Paruru É um filhote ainda Pode chegar até 2 metros de comprimento E de quando se sente ameaçada Se prepara para dar o bote Uma clobra grifa Que não tem dentro do colador de veneno É muito bonito Sua cor é preta e amarela E assim ficou pronto É muito bom E assim ficou pronto Tchau E assim ficou pronto E assim ficou pronto